Oi gente, meu vô tá aqui passando a coisa já que eu falei pra vocês dos furinhos que a gente tava precisando ver e aí eu vi né, larguei vocês ali e vi os furinhos, tem mais lá que eu vou mostrar pro meu vô tem um ali também que ele nunca vai enxergar, mas né e também a gente tá fazendo essas coisinhas daí pra gente ver como é que vai dar nisso lógico, gente, com meu pai os vídeos eram muito melhores, ele é muito mais engraçado com a participação de algum amigo também é muito bom, de algum primo agora eu vou largar vocês, eu vou mostrar um pouquinho aqui barulhos olha o que está acontecendo com os tiktok eu não sei fazer meu vô pegou um palitinho, pegou um pincel e pegou luvas mas para, porque tipo vô, eu quero que no futuro existe uma câmera que sinta cheiros o que que tá ali gente, ai lá tem várias pessoas minhas, olha que legal que legal ficou de um gol, bom gente é que eu não tô podendo pegar muito a câmera apadou de buraco aqui né sim ali gente, meu vô é bem livre onde tu botou depois vou lá, tem tipo um trilho assim que tu pode passar um pincel assim, olha entendeu, ali naquele eu vou botar fora os buracos eu vou botar fora os buracos a caminheta já é feia aqui esses negócios piora muito desculpa Manu tá vendo esse vídeo parte 3 gente ai não, era só o horário mesmo que tava me avisando aqui 9,44 já agora eu vou botar vocês em um outro ângulo bota pensa que eu não ensaio o que eu falo nos vídeos, tem que ensaiar gente, eu gosto que eu agora sim a parte 3 beijinhos